Vamos lá pessoal, vídeozinho rápido aqui com as instruções da nossa AVP2. Primeira coisa que você deve estar se perguntando, eu preciso assistir esse vídeo? Sim, você precisa, tá bom? Eu tenho como te obrigar a assistir? Não. Mas se você não assistir, você tiver algum prejuízo na prova, se você errou alguma coisa porque você não está ciente dessas instruções, a responsabilidade é exclusivamente sua e o prejuízo também. Então você que vai arcar com as consequências. Na verdade, o ideal mesmo é que você assista novamente o vídeo da devolutiva, ou se você não assistiu, não compareceu, aula remota, você assista, tá certo? E aí, ciente do que a gente discutiu na devolutiva, você assiste esse vídeozinho aqui que vai ficar bem rápido, bem breve, bem curtinho, e aí só então você faz a prova, tá bom? Então sim, é importante que você assista esse vídeo, é necessário que você assista esse vídeo. O que mais? A prova tem quatro questões, cada questão valendo um ponto. Pablo, isso dá quatro pontos, isso significa que a AV2 vai valer apenas seis? Não, a AV2 vai valer normalmente. O que acontece é esse quarto pontinho aqui vai ser um ponto extra, tá bom? A gente não teve nenhuma atividade valendo ponto extra, tá aqui, estamos tendo um ponto extra na nossa AVP2, tá certo? Pablo, e se sobrar? Se por acaso eu fechar a AVP2 e fechar a AV2 e ficar com 11, eu posso passar esse ponto para a AV1? Não, você não pode, tá certo? A gente tem um ponto extra, mas esse ponto extra é na avaliação AVP2, que junto com a AV2 vai compor a sua segunda nota. Se sobrar ou se faltar alguma coisa, não tem como mandar para outra prova, ou ir buscar em outra prova, tá bom? Então, para fazer essas quatro questões, você vai ter direito a três tentativas, e a sua nota vai ser a nota das suas tentativas. Lembrando, se você iniciar uma tentativa no sistema, termine, porque senão a sua nota vai ficar zerada, ou vai ser a nota das questões que você efetivamente respondeu. Mas se você começa uma tentativa e você não responde nada, a sua nota vai ser zero, vai ser como se você tivesse optado por entregar a prova em branco, tá bom? Então, cuidado quando for iniciar as tentativas, tá certo? Para cada tentativa dessa, você vai ter oito horas, então são duas horas para fazer cada questão. Quatro questões, oito horas, duas horas por questão. Por que tanto tempo? Por que é necessário? Não. Para evitar imprevistos, tá bom? Então, se a tua conexão cair, nesse intervalo de oito horas, você pode ligar para o seu provedor de internet, você pode pedir a senha da Wi-Fi do vizinho, você pode ir para a casa de um amigo, de um parente, alguma coisa assim, e você pode concluir a sua prova, tá bom? Então, essa é a ideia. Prazo para a realização da prova. Você tem quatro dias para fazer até três tentativas, né? Então, se a prova é disponibilizada na segunda, você tem até a sexta-feira, às 23h59, para fazer as tentativas que você efetivamente quiser fazer. Lembrando, tua nota, claro, vai ser a média das tentativas que você efetivamente fez, ou seja, a média das tentativas que você iniciou. Então, se você fez uma tentativa e ficou com quatro, acertou a prova toda, e você faz outra tentativa, uma segunda tentativa, e você não acerta nada, ou você entrega em branco, a tua nota vai ser quatro mais zero, dividido por dois, igual a dois, tá bom? Então, a tua nota é a nota da média das tuas tentativas. Uma palavrinha rápida aqui sobre as questões que tem um texto, ou uma videoaula, ou alguma coisa assim. Se tem um texto, leia o texto. Se tem uma videoaula, assista a videoaula. Se você tiver, sei lá, ansioso ou ansiosa para fazer outra coisa, fazer outra avaliação, para terminar logo, qualquer coisa assim, dá uma pausa, vai tomar um copo d'água. Você tem oito horas para fazer a prova. Então, dá uma pausazinha, respira, tá certo? Recupera a tua serenidade e faça a prova com calma. Nós já vimos que 90% das notas abaixo da média, nas minhas provas, são de pessoas que fizeram a prova muito rapidamente. Ou melhor dizendo, são de tentativas que foram feitas muito rapidamente. Então, faça a prova com calma. Ah, mas eu já assisti essa videoaula. Não tem problema, assiste de novo. É bom que você vai fixar, você vai aprender ainda mais o conteúdo. Se aquele vídeo está lá, se aquele texto está lá, é porque é importante para você, não só nesse semestre, mas na tua carreira profissional, tá bom? Não deixe a tua prova para a última hora. Se ela está disponível hoje, já faça hoje ou amanhã, mas não deixe para a última hora. Se você deixa para a última hora e você tem um problema, bom, foi uma escolha sua, não é verdade? Então, você vai arcar com as consequências. Não há nada que eu possa fazer. Já estou facilitando demais, você tem quatro dias completos para fazer a prova, pelo menos, né? Na verdade, são mais do que quatro dias, mas enfim. Você tem pelo menos quatro dias completos e cada tentativa vai durar, pode durar até oito horas, duas horas por questão. Então, assim, se você deixa para a última hora e você acaba tendo algum problema, bom, infelizmente foi uma escolha sua e as consequências também vão ser suas. Eu até gostaria de ajudar, mas enfim, também não seria justo, né? Seria até uma injustiça com aquelas pessoas que, enfim, fizeram a prova já no primeiro dia, que já tomaram o cuidado de fazer a prova com antecedência, tá bom? Então, por favor, atente a esses detalhes, tome cuidado para não dar nada de errado. E, claro, desejo a você uma ótima prova, espero que você faça uma ótima VP2, que o teu desempenho seja muito bom e que você, claro, consiga aprender alguma coisa, que você consiga aprender mais e consiga fixar, consolidar o conteúdo que você já sabe durante a realização da prova, tá bom? Então, fico por aqui, desejo mais uma vez uma ótima avaliação para você. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Tchau.